A fiscalização em terras indígenas também é uma das prioridades na atuação da FUNAI. Desde 2019, a Fundação já investiu cerca de R$ 71 milhões em ações para garantir a segurança das comunidades e prevenir o contágio dessas populações pela Covid-19, bem como coibir ações ilícitas, tais como extração ilegal de madeira, atividade de garimpo e caça e pesca predatórias. Mais de 1.200 ações foram realizadas nesse período e, como resultado, foi constatada uma redução de 22,75% no desmatamento em terras indígenas da Amazônia Legal entre 2020 e 2021, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A FUNAI apoia ainda diversas operações conjuntas de fiscalização e proteção territorial realizadas em parceria com órgãos ambientais e de segurança pública, entre eles Polícia Federal, Força Nacional, IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Forças Armadas. A FUNAI alcançou a marca de 1.200.000 cestas básicas entregues a indígenas de todo o país desde o início da pandemia da Covid-19. São cerca de 27.000 toneladas de alimentos distribuídas a mais de 200.000 famílias indígenas. Além de garantir a segurança alimentar nas comunidades, a medida foi fundamental para evitar a disseminação do novo coronavírus entre os indígenas, pois contribuiu para que eles permanecessem nas aldeias e evitassem deslocamentos, reduzindo o risco de contágio. A Fundação também distribuiu mais de 221 mil kits de higiene e limpeza a diferentes populações a fim de reforçar a adoção de medidas preventivas. Ao todo, a FUNAI já destinou mais de R$ 100 milhões para ações de prevenção à Covid-19, com destaque para o suporte a barreiras sanitárias, a fim de impedir o ingresso de não indígenas nas aldeias. Além disso, desde o mês de março de 2020, a Fundação suspendeu as autorizações para ingresso em terras indígenas, com exceção dos serviços essenciais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.